Tem um perfil de empresas, por exemplo, mais voltadas à tecnologia, ou retail, ou não? Independentemente da natureza, vocês apostam? Tem que ser escalável, por exemplo? Tem que ser escalável e a Bossa prioritariamente investe em negócios B2B. E por que B2B? Porque quando a gente decidiu escalar a Bossa, a Bossa, embora eu tenha fundado ela em 2011, ela cresceu, a Bossa que existe hoje nasceu em 2015. Então, existia muito pouco dinheiro no mercado. E os investimentos B2C demandam muito capital. Então, sendo um peixe urbano, por exemplo, que chegou na cara do Gol e não conseguiu continuar. O B2B2C também cabe para vocês, certo? O B2B2C também cabe, sim. Legal. Que são negócios que demandam menos capital e tem mais retenção de cliente e aí você consegue trabalhar. E como o Brasil tem um universo enorme, pequeno, quando a gente fala de B2B, não são as empresas grandes. Estão falando da padaria, do posto de gasolina, todo mundo que precisa ou pode ter uma tecnologia que melhore a sua vida. Que legal. E aí, lembrando, quando a gente fala B2B, é uma empresa vendendo para outra empresa. Duas empresas fazendo negócio. Quando a gente fala B2C, é uma empresa fazendo negócio para o cliente final, nós consumidores. E o B2B2C é uma empresa fazendo negócio com outra empresa, que na verdade tem métricas e sistemas que vão entregar para um cliente final dessa outra empresa. Então, é meio que uma parceria onde talvez a monetização desse negócio esteja atrelado à performance com o cliente final dessa segunda empresa. É meio que um cliente final dessa empresa. Abertura